Queremos transmitir uma urgência nesse momento de tempos finais. Deus precisa de um exército de pessoas maduras, que são guiados pelo Espírito e que façam a vontade de Deus para trazer à ordem todas as coisas. Nos últimos 100 anos, não presenciamos uma situação como essa que estamos vivendo. Sempre pregamos que amamos a vinda do Senhor e que não queremos ficar vagando no deserto por 40 anos como o povo de Israel. Sempre desejamos a volta do Senhor e nossas ações sempre foram pautadas por essa direção. Contudo, de certa forma, ainda não tínhamos noção do que a seja a proximidade da sua volta. Esse ano foi bom, porque nos chacoalhou e nos despertou de uma forma extraordinária. Podemos perceber que a vinda do Senhor realmente está próxima. Não estamos aqui para brincadeiras, mas queremos cooperar com o Senhor na sua vinda. Temos visto que o Senhor Jesus é o sumo sacerdote que foi designado segundo a ordem de Melquisedeque. Ele também está à destra da majestade no trono. Temos o sacerdócio, que visa apacentar o seu povo, e temos também a realeza, para trazer tudo à ordem. Vimos que a realeza também visa a trazer tudo à ordem, para que Deus possa apacentar o seu povo. Surgirá um que há de reger em Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Cristo, como o Filho de Deus. O dia do Senhor está próximo. Sião representa a parte forte do povo de Deus. Jerusalém representa a igreja hoje, e Sião, a sua fortaleza, que resiste contra o inimigo. Sião precisa tocar a trombeta. Estamos tocando a trombeta que está dando voz de rebate no Santo Monte do Senhor. É o momento de se perturbar todo o povo da terra, porque o dia do Senhor se aproxima. A grande tribulação está vindo, mas o Senhor está formando um exército em Sião, de onde está sendo tocada a trombeta. Davi reinou sobre Israel, mas ele amava a Deus e o conhecia. Ele não se importava com a sua própria vida, mas confiava em Deus para cuidar do rebanho. Deus amou esse coração de Davi. Podemos ser o mais desprezado ou o menos preparado. Mas se tivermos o coração de Davi em confiar em Deus e conhecê-lo, Deus nos usará como usou a Davi. O Senhor está preparando o filho varão. Ainda há tempo para você se preparar. Ainda que o crescimento leve tempo, é preciso usá-lo. Estamos convocando você para fazer parte desse exército. Nessa caminhada para a vitória, o Senhor cuida de seu povo. Portanto, não tenha medo. Somos protegidos por esse bom pastor. Essa mulher está atualmente vestida do sol. Quando Deus deu a promessa a Zacarias de que Isabel e seu marido teriam um filho, embora ela fosse estéreo, O anjo Gabriel, responsável por trazer as boas novas de Deus, disse que ela engravidaria e seu filho seria o precursor do Senhor Jesus. O mesmo anjo Gabriel deu a notícia a Maria que o Senhor Jesus nasceria dela. No cântico de Zacarias, também foi profetizado sobre o nascimento do Senhor Jesus, mostrando que quando ele viesse, viria para nos conduzir à paz, como o sol nascente da justiça. Essa mulher, portanto, hoje é a igreja. Seu tempo de responsabilidade para levar a cabo o que Deus planejou é o intervalo entre a penúltima e a última semana profetizada em Daniel 9. É no final desse período que estamos atualmente. As estrelas sobre a cabeça indicam os patriarcas e a origem dessa mulher, que é Abraão, o pai da fé. Pela fé, nós nos tornamos essa mulher. Todos os cristãos que foram regenerados pelo Espírito Santo, que têm a promessa da salvação eterna de Deus, compõem essa mulher. Eles são o povo de Deus no Novo Testamento. Essa mulher grita com dores de parto para dar à luz a seu filho, que é a parte forte da mulher. Esse filho representa os vencedores que lutam pelo povo de Deus. Vemos também neste capítulo um dragão grande e vermelho. A primeira vez que ele foi mencionado na Bíblia foi como a serpente, em Gênesis. Essa serpente que apareceu à mulher é o próprio diabo, que de uma maneira muito sutil e sagaz, se apresentou para o homem para enganar Eva, com a finalidade de usar sua astúcia para fazer a mulher se apartar da simplicidade e pureza que eram devidas a Deus naquele momento. Foi dessa maneira sutil, sagaz e astuta que Satanás se apresentou, para desviar o ser humano da simplicidade. O que Deus falava até aquele momento tinha no ser humano o sim e o amém. Mas Satanás tirou a simplicidade deles. Hoje, aquela sutil serpente se tornou um grande dragão vermelho. Esse grande dragão montou um mundo sistematizado para que ele reine sobre as nações. Hoje ele está por trás de toda desgraça e toda coisa negativa dessa terra. Ele, que era a antiga serpente, hoje influencia a mente humana e por meio desse sistema, leva o homem a se colocar contra Deus e sua vontade. Ele é grande e vermelho, porque derramou sangue de muitos ao longo dos séculos. As batalhas sangrentas, como o que fez Antíoco Epifânio, Hitler e outros, além da avareza e outras coisas negativas, são obras desse dragão para levar à morte os homens que Deus criou. Não temos nada que ver com Satanás. Por um lado, ele domina o ar. Por outro lado, está dentro dos homens desobedientes a Deus, como diz Efésios 2.2. Em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por isso, é muito sutil. Ele provocou o primeiro homicídio. É homicida desde o princípio. Não vá atrás desse mundo, porque em Satanás não há verdade, apenas mentira e engano. O Evangelho de João 12, 31 diz A hora do julgamento do mundo chegou, e a hora em que Satanás, o príncipe deste mundo, será expulso. Ele é o príncipe deste mundo e se tornou seu dominador. Não seja enganado pelo mundo colorido. Não tenha esperança de ter algum sucesso nesta vida. Este mundo tem um rei chamado Satanás. João 14, 30 diz Já não falarei muito com vocês, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Não temos nada que ver com Satanás. Por um lado, ele domina o ar. Por outro lado, está dentro dos homens desobedientes a Deus, como diz Efésios 2.2. Em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por isso, é muito sutil. Ele provocou o primeiro homicídio. É homicida desde o princípio. Não vá atrás deste mundo, porque em Satanás não há verdade. Apenas mentira e engano. Eva, representando a humanidade, levou a picada dessa serpente. Ainda que aparentemente nada cometemos ao nascer, já nascemos pecadores. Nascemos em Adão e todos somos pecadores, porque ele levou a picada da serpente e seu veneno passou a todos os homens. Isso está narrado no livro de Números. O povo, embora tenha sido cuidado por Deus desde que saiu do Egito, murmurou contra Deus. Chegaram ao ponto de chamar o maná de pão vil. Por causa disso, serpentes abrasadoras vieram para picar o povo, que começou a morrer. Moisés orou a Deus, que lhe mandou fazer uma serpente de bronze e a colocar em uma haste. Quem olhasse para aquela serpente seria sarado. Isso significa que toda a humanidade foi picada por Satanás. A morte entrou em um homem e logo a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Não há salvação, a menos que possam olhar para uma serpente de bronze. Foi isso que o Senhor Jesus falou a Nicodemos em João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus tomou a semelhança da carne pecaminosa, porém sem pecado, assim como a serpente de bronze sobre a haste, tinha a semelhança da serpente de carne, mas não o seu veneno. Por isso, quem olhava para ela, sarava. Quando o Senhor Jesus foi morto na cruz, foi pendurado como uma serpente de bronze. Ele tinha a semelhança da carne pecaminosa que temos, mas apenas sua semelhança, como a serpente de bronze. Hoje, quem nele crê, que corresponde a olhar para a serpente de bronze, tem a vida eterna, e é curado do veneno da serpente. Em 2 Coríntios 2, 11 nos diz para não ignorarmos os estratagemas de Satanás. Não podemos ignorar suas maquinações. Ele é o sedutor de toda a terra. Ele é o mais sagaz e sutil. Ele fará de tudo para nos enganar. Mas pela palavra de Deus, suas intenções são expostas. Até mesmo na última ceia do Senhor, os discípulos estavam disputando quem seria o maior. Simão ignorava os desígnios de Satanás, julgando-se muito forte, mas negou o Senhor três vezes. Se ignorarmos os desígnios de Satanás, seremos enganados por ele. Reconhecemos a nossa fragilidade e incapacidade. Foi pela confiança em Deus que Davi venceu o leão e o urso. E mais tarde o gigante, devemos ser sóbrios e vigilantes. Não facilitem. Satanás está ao derredor, procurando alguém para devorar, como diz em 1 Pedro 5, 8. Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta. Como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Se lutarmos por nós mesmos, seremos derrotados. Nós confiamos em Deus, e dele dependemos. Satanás e o anticristo são totalmente um. O anticristo é o representante de Satanás na Terra. Suas sete cabeças com sete diademas representam os sete Césares do Império Romano, conforme Apocalipse 17. Isso tudo é para mostrar que o Império Romano reviverá de outra forma. Ele terá dez reis comandados pelo anticristo contra o povo de Deus. É isso que Satanás tenta fazer. Todos esses Césares tinham uma característica em comum. Todos eles se fizeram Deus e exigiram adoração. Esse é o princípio de Satanás, como diz Isaías 14, 13. Bem que havias planejado. Ei de subir até o céu, e meu trono colocar bem acima das estrelas divinas. Ei de sentar-me no alto das montanhas, pelas bandas do norte, onde os deuses se reúnem. O mundo trabalha para remover o conceito e a autoridade de Deus, para colocar a autoridade de Satanás. O anticristo viverá novamente após um atentado, e no meio dos três anos e meio da última semana. Ele romperá a aliança que fará com Israel, e colocará sua imagem no santo dos santos, para ser adorado como Deus. Nós não damos lugar para Satanás. Este arrebatamento será o primeiro arrebatamento dos crentes vencedores, antes da grande tribulação. Pois é após ele que a mulher, o restante do povo de Deus, será levado para o deserto para ser guardado. Quando o filho varão for arrebatado para o trono de Deus, começará a grande tribulação. Queremos fazer parte de Sião, do filho varão. Os que estão sendo amadurecidos, ainda que estejamos tomando leite espiritual, precisamos comer alimento sólido para fazer parte desse exército do lado de Deus. Contra tudo o que luta contra ele. Sempre houve vencedores, que não foram derrotados por Satanás. Mas conheceram as suas maquinações, e lutaram pela vontade de Deus. Hoje está no tempo do parto do filho varão. É nesse momento que começa a parousia, ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus. Nós que seremos arrebatados, viremos com Cristo nessa parousia. Ele se casará com a igreja, sua noiva, representada pelos vencedores, e com essa noiva terá um exército para derrotar o anticristo e seus exércitos na batalha em Armagedon. Em Apocalipse 12, 7 ao 9 diz, Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou, juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado, e eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Onde esses vencedores vão? Derrotam Satanás. O arcanjo Miguel é o combatente que luta pelo povo de Deus. No Antigo Testamento ele sempre lutou. Quando esses vencedores foram arrebatados para o céu, reforçaram a luta do arcanjo Miguel contra Satanás, o dragão, e o expulsou dali. Nessa guerra, Miguel e seus anjos lutam contra o Diabo e seus anjos, e foram ajudados pelos vencedores. A grande tribulação ocorrerá porque Satanás e seus anjos estarão na terra. Eles não estarão mais nos céus. O problema terá sido isolado na terra. O céu estará livre do domínio de Satanás e seus anjos. Satanás é o acusador dos homens. Ele acusou Jó e Josué. No tempo de Zorobabel, ele expressa sua própria natureza pecaminosa em nós, levando alguns a tropeçarem em algum problema, ou ofensa a Deus, ou aos homens. Então, os acusa por terem caído em sua cilada. Esses recebem a acusação do Diabo. Não se deixe vencer pelas suas acusações, nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Em Hebreus, vimos que o nosso Senhor Jesus ofereceu a si mesmo como oferta pelos pecados, e conseguiu remover os pecados. Não se deixe derrotar por Satanás com suas acusações. Use o sangue de Cristo para derrotá-lo e purificar a sua consciência. 1 João 1, 7 diz. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão, uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Peça perdão ao Senhor e às pessoas que você ofendeu. O sangue de Cristo é eficaz para purificar sua consciência quando você confessa. Esses vencedores vencem pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é ouvida, vivida e praticada, ela se torna o nosso viver e realidade. Essa palavra se torna o nosso testemunho e é isso que vence Satanás. Não é você ter a cabeça cheia de teologia, mas Satanás teme quando você vive a palavra. É viver a realidade do reino dos céus que nos levará a derrotar Satanás. Eles são também mártires e não se preocupam com o seu próprio benefício. Muitos podem estar buscando sucesso espiritual, glória ou fama na terra. Esses mártires não se preocupam com seu sucesso ou fama, mas apenas com fazer a vontade do Senhor. Em Mateus 16, 24, o Senhor fala que quem quiser ganhar o seu psiquê, ou seja, sua vida da alma, perderá a sua vida. Mas quem perder sua vida da alma, ganhará a salvação de sua alma. Faça parte desse exército que derrotará Satanás. Quando formos arrebatados, não haverá lugar para ele nos céus. O Senhor abençoe vocês. Meu encargo é mostrar os estratagemas de Satanás para que não sejamos enganados e nos tornemos parte desse exército para lutar e vencer o inimigo. Não temos tempo a perder. Que o Senhor possa abençoar todos vocês.